Mas que alegria que Deus preparou pra mim nessa tarde, nessa tarde maravilhosa. Eu tô aqui, eu posso tirar máscara, porque você tá de máscara. Eu tô aqui com a Daiane, que é de Morinhariranha. Olha que maravilha, Catanduva tem o privilégio de ter uma menina maravilhosa, a Daiane. Eu quero aproveitar e saudar a vózinha dela, que é a nossa irmã Maria. Quem mais que eu saúdo lá? Nossa, toda a minha família, Rosângela, Elayne, todos eles. São todos eles na congregação. E olha a irmã, olha a irmã Maria, a irmã Rosana, a irmã Elayne, vamos levar a Daiane pra congregação, hein? Que ela também precisa salvar a alma dela. E eu tô muito contente, ela tá aqui em frente, tô com ela aqui em frente das casas pernambucanas. É de muita alegria na minha vida, tá bom? Deus que abençoe. Amém. Eu posso pôr no youtuber? Pode. É pra já, é pra já.